O Trump não está promovendo isolamento nos Estados Unidos? Porque antigamente tinha um pensamento isolacionista. Eu não sei se ele vai conseguir, cara. Primeiro que o Trump não chegou lá ainda, né? Vocês estão com muita pressa, gente. Vocês estão com muita pressa. Não. Vocês estão com muita pressa. Eu não sei se o Trump ganha essa eleição. Eu estava falando que ele ganha. Vamos com calma, né? O dia não acabou. Não tem nada certo na vida, gente. Nada certo na vida. Qual a possibilidade do Brasil realmente estar... Eu acho o mínimo. Eu acho o mínimo. Ó, para votar na Vibraes está aqui, gente. Quem quiser votar na Vibraes está aqui. Ó, o Phil está falando que parece que a frente de Zaporiz já está pressa a colapsar. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ó, Ezra, Ezra, um abração para o César. Tamo junto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tenham pressa. As coisas na vida, elas não acontecem da noite para o dia. As coisas não acontecem da noite para o dia. Essa aqui é a verdade. O link da Vibraes está aí, gente. Olha aí, ó. O Mirante acabou de colocar o link da Vibraes aí. As coisas não acontecem da noite para o dia. Vocês não vão salvar a Vibraes da noite para o dia. Talvez vocês percam ela. A possibilidade da gente perder a Vibraes é grande. A possibilidade da gente perder a Vibraes é enorme. Eu acho que a gente perde ela. Sinceramente, eu acho que a gente perde. Eu estou fazendo uma luta tremenda, mas... Eu acho que a gente perde porque o público também, a sociedade também, não está fazendo engajamento muito grande, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Então, paciência também, né? Eu acho que a gente perdeu a Vibraes da Vibraes da Vibraes da Vibraes da Vibraes da Vibraes da Vibraes.